Música Timor-Leste, no Índia, a meta em cooperação e a área de ciência e tecnologia, no Medicina. Presidente da República, Zeramjorta, quarta-ne, simucarta credencial, Rússia, embaixador índia, acreditado, IHA Timor-Leste. A fãs simucarta credencial, chefe-estado, o embaixador-ne, continua em encontro, o de qualia com a estabelecimento, a embaixada índia e a Timor-Leste, no Mós, a embaixada Timor-Leste, NIA e a Índia. Líus estabelecimento, a embaixada, na Sauruanese, a meta em lutar em cooperação bilateral e a área de ciência e tecnologia, Medicina, no Mós, Engenharia. E reencontro com o Presidente da República, expressa, Tepteves, articulação, importância, cooperação bilateral, relações bilaterais entre Timor-Leste e o Índia, e Mós, assuntos, NIA, que é prioridade, Tepteves, Maka, Índia, NIA, intenção, no desejo, a tua opera, que funciona na embaixada índia e Timor-Leste, e ao mesmo tempo, em reciprocidade, e por causa das razões imperativas políticas, Timor-Leste, Mós, Ia Plano, a tua Riona, e tem a esta embaixada, Timor-Leste, Ia Índia. A Tupela articula, no Mós, canaliza, e tem a cooperação, a nível ainda mais apropriado, mais elevado. A Tupela, Índia, país ainda superpotente, em termos econômicos, e no Darmos, o país ainda da população barrago, e se ir a desenvolvimento e áreas, o Ion, lhe o liu com a nova ciência, tecnologia, agricultura, medicina, e informação, e depois, o embaixador, foi ainda não derrindo, convida, e tem a presidente, e a tua visita, a viagem, o estado, a viagem oficial para a Índia, a tua não é, pela, a segura luta, o estado índian, e tem a relação, e mós, o embaixador, Índia, não é, que, e a residência, a carta, acreditado, no Timor-Leste, mós, dejan de dar um apoio aos Kikwan, rumo, né, que futuramente, Sira, vai lhe ajuda, me, e da Timor-Leste, e lhe, o ba, a nessa, ve, energias renováveis, com os apoios, rumo, Kikwan, mós, ba, formação, ba, diplomata, Sira, com os apoios, Kikwan, rumo, vai, terni a estudantes, né, e a área, Sira, né. Ter plano, tina, oi, Índia, se estabelece, embaixada, e a Timor-Leste, e no Timor-Leste, mós, se estabelece, embaixada, e a Índia, onde realmente lutarão, cooperação bilateral, entre na Saurua. Além da, né, presidente da república, mós, simu, carta, credencial, o seu embaixador, Austrália, mós, Timor-Leste. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Xiamen.